Música Meu nome é Roses, eu sou mais conhecida como Negra Roses, estou aqui há 32 anos, sou caissária Meu nome é Marilson Souza Francisco Ah, eu sou baiana, sou de cajuízo Sou baiana, eu sou de cajuízo Eu sou criada assim, né, minha mãe está no carro e quando meu pai está no carro Nasci e fui criada no quilombo Santa Rita do Bracuí Eu sou caiseira, já trabalhei no mercado, mas eu aprendi a ser caiseira com a minha avó Sou neta de Pataxó e sou neta do negro, né? Oi, né, Guilherme, é bem legal saber quem é, Marilha Legal, sabe por quê? Se a gente for falar de banho, a gente vai demorar com o Rio de Janeiro, entendeu? A minha luta já começou para me posicionar enquanto criança, pelo direito de estudar Mas escravo não estuda, não é mesmo? Eu tinha todo tipo de rede, eu tinha todo tipo de rede de cima dada, de fundo Ela falou assim, mas na Valeia não tem caissária Basta a cama Ei, sim, na Valeia tem caissária para todo mundo ver a praga O que a gente quer é que a comunidade tenha voz e que seja atendido aos anseios dela em primeiro lugar Música Viva mulheres negras desse país, viva as mulheres negras que acham bolas Achau! 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 Achau!